Olá, bom dia. Eu quero falar das provações. Marcos capítulo 6, versículo 45 a 52 diz, eu quero ler só esse bem aqui e vocês meditem nele todinho, do 45 a 52. Eu vou me apegar só com isso que diz assim, de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade porque o vento era contrário. Às vezes, queridos, o vento está muito contrário contra as nossas vidas, não é verdade? Parece que tudo dá errado, nada dá certo, parece que tudo sai do controle, né? E o que são as provações? Deus permite que as situações ruins surjam para nos ensinar a confiar nele e para nos levar para perto dele. Ele quer construir em meio a elas o nosso caráter. Nenhuma tempestade surge em nossa vida do nada, queridos. Durante uma tormenta que nos abate, precisamos lembrar que Deus conhece o momento pelo qual passamos e tem todo o controle sobre tal situação. Logo antes de Jesus despachar os discípulos para ir para o mar, Jesus havia usado cinco pães e dois peixinhos para milagrosamente alimentar mais de cinco mil pessoas e ainda sobrou. Agora era hora de seguir adiante. Durante a travessia do mar, o vento contrário dificulta a viagem do barco dos discípulos. Durante horas eles lutam para remar. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, 17, que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Quando Jesus chega e acalma a ventania, glória a Deus, aleluia, eles ficam espantados. Por quê? Ainda não tinham entendido o poder de Jesus nos milagres. Será que compreenderiam a dificuldade? Para Deus as provações são um instrumento precioso, para moldar o caráter de Cristo e de seus filhos. Alguém afirmou que é o fogo do sofrimento que produz o fogo da santidade. O salmista expressou a mesma ideia com outras palavras. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Salmo 119. Um dos exemplos bíblicos mais extraordinários é o de uma vida provada pelo fogo, o de Jó. Após todo tipo de aflição, ainda no meio das tormentas, de uma intensa tribulação, ele consegue declarar ao Senhor, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. A aprovação nos ajuda a experimentar a fidelidade de Deus, aprendendo a depender dele e de toda as situações. Assim, Deus vai nos ajudar a amadurecer nossa fé e fortalecer nossa confiança no Senhor. A aprovação tem um preço baixo se comparado ao valor dos resultados que ela produz. Eu não sei o que você está passando aí, eu não sei o que você está enfrentando. Eu só sei te dizer, queridos, que Deus é maior que tudo isso, que quando nós estamos na prova, a gente não entende, depois a gente vai compreender. Nós entramos com uma mente, saímos com outra mente, uma mente mais aberta para as coisas do Senhor. Se a gente tinha dificuldade de perdoar as pessoas, a gente vai aprender a perdoar, porque Deus tratou conosco. Se a gente tinha ali uma fé pessimista, a gente vai sair dali cheio de fé, cheio de ousadia, porque é nessas provas que nós contemplamos a mão de Deus, o ajudo de Deus, os milagres de Deus em nossas vidas. Lembre-se que Ele chegou ali até os discípulos no barco e acalmou. Ele vai chegar até você, Ele vai te tirar dessa aprovação. Ele vai mudar a tua história. Eita, meu Deus, Tu és maravilhoso. Toma esta pessoa que está passando por lutas, por provas. No quarto canto deste mundo, do meu Deus, meu Pai vai curando, vai restaurando, vai sarando, vai restituindo. Aqueles que estão com provações, meu Pai, desempregado, sem conseguir sustentar suas famílias, vai abrindo a porta de sustentabilidade, meu Pai, para este jovem que está formado, abre essa porta de emprego, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, Pai, para este Pai que está aí, meu Pai, precisando de um carro, meu Pai, para ser taxista, deste carro para Ele, em nome do Senhor Jesus. Abençoa esta mãe aflita com esta filha, meu Pai, molda esta filha, transforma, liberta, salva, cura. Entra nos lares, meu Pai, e muda a história de cada vida, em nome do Senhor Jesus. Que as promessas de Deus sejam cumpridas na vida de cada um, no nome do Senhor Jesus. Toma todos os integrantes deste grupo, meu Pai, deste grupo não, do YouTube, todos os meus seguidores do YouTube. Eu não sei o que eles estão passando, eu não sei o que eles têm enfrentado, mas o Senhor sabe. Vai de encontro a eles, usa de misericórdia, usa de compaixão, usa de amor, usa de restituição, para com eles, meu Pai, restitui a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe eles, que o Senhor levante o rosto deles, que o Senhor, meu Pai, abençoe eles com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em nome do Senhor Jesus. Amém.